Olá amigos, eu sou Jessica Biot e esse é o X-Combat. No programa de hoje vamos à cidade de Fortaleza acompanhar de perto o nono Open Terra do Sol, que contou com mais de 500 atletas da região norte e nordeste e ainda ofereceu uma premiação de 10 mil reais aos campeões do absoluto. A realização contínua de eventos como esse tem impulsionado fortemente o crescimento do jiu-jitsu nos estados, aumentando o número de alunos nas academias, criando empregos e fomentando o turismo na região. E aí, curtiu? Então vamos nessa que o X-Combat está começando! O nono Open Terra do Sol foi organizado pelo professor Sazinho, presidente da Federação de Jiu-Jitsu do Ceará. Nessa edição, a novidade veio na premiação com sorteio de televisores entre as equipes com o maior número de participantes. Na contagem final dos pontos, a grande campeã foi a equipe Garrafite GF Team, sobre o comando do professor Elinor Batista. Para conhecer mais campeões do Open Terra do Sol, vamos conferir agora 4 combates das categorias de peso. No primeiro combate de hoje, Luciano Gerson da Akimura encara Bruno Ramos da Grace Barra na categoria absoluto máster. E aí, O que a gente não quer deixar aqui no final os episódios do MPR Bras monthly do Jiu-Jitsu do Sabequim de Jiu-Jitsu do SNOM. O preço quente para particularizar! 3 sons doenças cois noticeboard na categoria todd�� e ped popworker pel Programme estar pois trabalhandoolesome domandês do Jiu-Jitsu do Sabequim é importante! Se inscreva no canal. 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 O combate terminou em finalização. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. Vencedor, Thiago Barreto, da Cheque Mate. Disputa entre Masters. Alberto Filho, da MG, encara Cristiano Pantanal, da Carson Grace, na categoria Meio Pesado, da Faixa Preta. Opa! 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 Semifinal da Faixa Preta Teodoro Canal, da GF Team, enfrenta Tiago Barreto, da Cheque Mate, na categoria Absoluto Leve, rumo à premiação de R$ 2.500. R$ 2.500. R$ 2.500. R$ 2.500. A CIDADE NO BRASIL 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 Vencedor, Teodoro canal da GF Team E agora vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos com mais combates do nono Open Terra do Sol de Jiu-Jitsu. Olá amigos, o X-Combat está de volta e nesse bloco teremos as finais dos absolutos do Open Terra do Sol. Vamos nessa? Agora na faixa azul, Vicente Aguiar da MG enfrenta Felipe Farias da Cheque Mate na final do absoluto pesado em busca do título e da premiação de R$ 400. R$ 400. R$ 400. R$ 400. R$ 400. O que é isso? Campeão absoluto, Felipe Farias da Checkmate. Final da faixa roxa. A Gamenon Costa, da MG, encara Jansen Chimenez, também da MG, na categoria absoluto pesado, valendo R$ 500,00 em dinheiro. A Gamenon Costa, da MG, na categoria absoluto pesado, valendo R$ 500,00 em dinheiro. A Gamenon Costa, da MG, na categoria absoluto pesado, valendo R$ 500,00 em dinheiro. A Gamenon Costa, da MG, na categoria absoluto pesado, valendo R$ 500,00 em dinheiro. A Gamenon Costa, da MG, na categoria absoluto pesado, valendo R$ 500,00 em dinheiro. Não deixa, não deixa! Não deixa! Vai! Vai, rapaz! Vai, rapaz! Vai, rapaz! Especa! Resposta! Vai, senhora! Não acerta! 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 Vira! Vai, vai! Vai, vai! Vamos acerta, que não acerta! Resposta! Resposta! Vamos acertar! Vai, rapaz! Resposta! Campeão absoluto, Jansen Chimenez da MG. Combate final da faixa marrom, Vitor Silvério da GF Team encara João Paulo da Saz na categoria absoluto pesado valendo mil reais. Confira comigo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Campeão absoluto, Vitor Silvério da GF Team. Categoria Master faixa preta, José Alci Ribeiro da MG enfrenta Moisés Costa da Carson Grace na final do meio pesado. E aí A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Pada, pada! Pada! Pada, paga tu, p data! Pada, pada, paga! Pada! Vamos lá no soles, vamos lá no soles! Vamos lá no soles o tacho! Vamos lá no soles! A ver. Vai, vai, vai! Vamos lá no soles, vamos lá no soles! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E agora vamos para um breve intervalo comercial, mas não saia daí porque daqui a pouco eu volto com mais combates pra vocês. Estamos de volta e agora teremos as finais do Feminino e ainda uma sequência de entrevistas do Open Terra do Sol. Vamos nessa? Agora combate feminino absoluto. Angélica Rodrigues da Grace Barra enfrenta Renata Pimentel da SAIS. Confira quem foi a campeã do Open Terra do Sol. Estábamos. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Campeão absoluto, Pamela Caroline da Grace Barra. Chegou a hora das entrevistas de hoje e dessa vez teremos uma entrevista especial com o atleta Bruno Ramos e algumas personalidades do evento. E aí, curtiu? Então confira comigo. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. evento, como que foi a sua opinião sobre isso? É verdade, o recurso é o seguinte, um erro, uma desatenção do árbitro comprometia a performance do atleta, né? Então a gente ficou muitos anos observando e de repente como é que a gente criaria um dispositivo para não prejudicar o evento para que a chave não ficasse parada? Então seria um recurso instantâneo, imediatamente o atleta recorreria e sairia rapidamente a decisão e a chave continuaria. Tudo que vai se implantar, as pessoas ainda não compreendem muito bem como funciona, mas devido eu ter divulgado bastante sobre isso, ter debatido muito as pessoas entenderam e eu entendo como um avanço, tá? Pode vir até outros dispositivos para que a luta como no judô, no taekwondo olímpico, né? Possa ter uma interrupção momentânea ou então o árbitro que está fora vendo um vídeo quase que simultâneo à luta ele pode fazer a correção interagindo com o árbitro central. Por enquanto nós não temos ainda essa condição técnica de fazer isso, nós estamos num processo iniciando que já é um grande avanço até porque um atleta que viaja que compete, que treina, que investe é muito ruim ele perder uma luta pelo erro, pelo uma desatenção momentânea de algum árbitro. Esse ano a gente já subiu no pódio de terceiro e de quarto, né? Ano passado o ano todo foi terceiro e quarto, terceiro e quarto e graças a Deus dessa vez deu certo pra gente em primeiro lugar. Como eu falei pros meus alunos ali, é difícil chegar até o pódio em primeiro lugar o mais difícil ainda é permanecer mas nós estamos trabalhando humildemente, sem querer derrubar ninguém tentando dar o máximo da gente, o melhor da gente, pra que nós possamos continuar nas próximas edições e subir no pódio. Eu não digo de primeiro a nossa intenção é que seja o primeiro mas de repente pode ser que não seja mas com certeza vamos estar no pódio, se Deus quiser. E é hoje em especial os meus alunos que passam o dia comigo treinando totalmente determinados extremamente interessados os meus alunos são a minha família então é isso aí. E aí, gostaram? Pra conferir essas e outras entrevistas é só acessar o nosso site excombat.com.br E agora vamos pra um breve intervalo comercial e eu volto daqui a pouquinho com o último bloco do nosso programa. O Excombat está de volta e vamos agora pras finais do absoluto do Open Terra do Sol de Jiu-Jitsu Confira comigo! Agora no adulto faixa azul Marlos Salgado da Saz encara Matheus Costa da Grace Barra na final do absoluto leve valendo 400 reais em dinheiro. Vamos, Matheus! Vamos, Matheus! Vamos, Matheus! Vamos, Matheus! Oh! Boa! 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 Campeão absoluto, Marlos Salgado da SAIS. Categoria faixa roxa, Ivan Júnior da Nova União enfrenta Marcelo Marques da AMG na final do absoluto leve valendo 500 reais em dinheiro. Marlos Salgado! Aplausos 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 Campeão absoluto, Marcelo Marques da MG Combate final da faixa marrom Ramon Fernandes da Brasa encara Alisson Pimentel da Evolution Na disputa do absoluto leve, valendo mil reais em dinheiro Caleta, maçam, maçam! Caleta, maçam! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Boa noite. 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 da Jéssica Biot e até o próximo X-Combat.